Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Nós estamos na Igreja da Santíssima Trindade, no bairro Primavera, uma das igrejas mais frequentadas na zona norte da capital. Chuveu agora há pouco, mas isso não atrapalhou aqui a vinda dos fiéis à igreja. A missa começou por volta das 7 horas e daqui a pouco inicia a procissão do Fogarel. É o quarto ano da procissão e ela simboliza a ida de soldados romanos à captura de Jesus. O Samuel Falcão é um dos organizadores aqui da procissão. Aqui no fundo a gente vê muitos homens que estão encapuzados justamente representando esse momento. Não é isso? Boa noite. Boa noite. Exatamente. Esse momento é um momento especial para a nossa paróquia, onde a gente simboliza justamente a perseguição e a prisão de Jesus Cristo. Então os homens representam aqui os soldados romanos que saem em perseguição. E as mulheres ficam aqui na nossa paróquia orando para que a gente encontre no final esse momento muito especial que serve para a gente viver um pouco daquele sofrimento de Jesus Cristo para a nossa salvação. para que a gente possa fortalecer os nossos princípios cristão e em especial viver nesse momento da Semana Santa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trajeto aqui no bairro Primavera. Como vai ser? O trajeto a gente sai daqui e segue até a ceia, que é um momento onde Jesus partilha o pão, um dos últimos momentos. E de lá a gente segue até a praça, ali próximo da Aerolínea de Abreu, aonde lá é feita a prisão simbólica de Jesus Cristo e conduzido até aqui na igreja. Ainda dá tempo de participar? Quem está em casa pode conferir ainda? Dá, com certeza. A previsão é para sair por volta de 8h40 para as 21h. Então dá tempo de participar. Venha participar dessa procissão muito importante para a simbologia da nossa igreja católica. Samir, muito obrigado pelas informações. Frequinaldo, quero que você mostre que tem gente aqui de todas as cidades, de crianças a adultos, todo mundo participando daqui a pouco da procissão do fogaréu na igreja da Santíssima Trindade aqui no bairro Primavera, que faz parte aí das celebrações da Semana Santa. Francisco. Obrigado, Christian. Boa noite para você. Mais bonito aí o pessoal preparado para a procissão de fogaréu com essas tochas. Muito bonito aí, mas dá tempo, como o Christian falou, quem quiser participar lá no bairro Primavera, na zona norte de Terezinha.